Então você é o Adriano Camargo? É, com certeza. Tem no nome, tem no registro. Minha mãe botou... É de outra linhagem, né? Conta aí pra gente, como é que tá teu trabalho? Você tá mandando bem? Tô sabendo aí de novidade agora, né? Na festa. Tem, a gente faz amanhã, a gente faz a gravação do nosso primeiro CD ao vivo. Primeiríssimo? Primeiro ao vivo. Ai, coisa boa. E já preparando já pro trabalho de 2014, projeto de 2014 já. É, o que você vai planejar aí pra esse momento especial amanhã? Amanhã a gente tem músicas autorais, músicas inéditas. E algumas regravações é basicamente o show que a gente faz. A gente tá agregando cada vez mais músicas inéditas no show. E amanhã vai sair moda de viola, romântica, rocha, forró. Vale o público pedir? Porque tem tantos sucessos no sertanejo, né? Que o público quer todos, quer sempre mais. Não, pro show com certeza vale. O show com certeza vale. Agora, o CD já é uma coisa mais complicada, mais... Entendi, já tem ali o repertório fechado, né? Mais particular, o repertório do CD já tá fechado já. Mas pedido no show, pode pedir que a gente toque. Sempre válido. Com certeza. Então aproveita e fazê o convite pra todo mundo te ver amanhã. Amanhã... Qual? Aqui, aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Amanhã, lá no Vila VIP, resenha sertaneja, gravação do meu CD ao vivo, Bruno Chinoda, Swingart, mais convidados pra galera a partir das 10 horas da noite. E todo mundo convidado. Chega aí que nós vamos juntos. Eita, simbora. Então você aproveita aí pra gente finalizar nossa sexta-feira com esse ritmo gostoso. Pode ser? Bora lá, bora lá. Então o que você vai mandar pra gente? Mandar uma música que tá no CD, vai sair como carro-chefe do CD. O nome dela é só seguir o meu esquema. Fechado, meu filho. Segue o meu esquema, cola com a gente e vamos nessa. Já faz algum tempo que eu tô te parqueirando. Pusso o seu Face pra ver o que tá aprontando. Pra saber para onde vai e o que vai postar. Mais, já tô ligado que também tá me querendo. Olha no Instagram pra ver o que é que eu tô fazendo. Se tô com os amigos por algum bar. Mas me diz que já tem namorado e ele é ciumento e desconfiado. E eu te digo, relaxa, não vai ter problema. Já bolei a estratégia, só seguir o meu esquema. Me manda um WhatsApp, o Inbox no Face. Porque se ele descobre você vai revirar ex. Me manda um WhatsApp, o inbox no Face Porque se ele descobre você vai virar ex Me manda um WhatsApp, o inbox no Face Porque se ele descobre você vai virar ex Me manda um WhatsApp, o inbox no Face Porque se ele descobre você vai virar ex Eita menino, quer dizer que manda um whatsapp? Manda um whatsapp, inbox no face Porque se ele descobre vai virar ex O negócio é escondido É no virtual É, aí depois Saída pra galera aí Rapaz, não mostra o esquema Rapaz, não pessoal Não passa isso Adriano querido, obrigado pela tua presença E o sucesso amanhã Todo mundo tá convidadismo pra ir lá no Vila VIP Tá convidado também, viu Cada FIFA roubada é comigo mesmo Gente, olha, a gente se despede por aqui Mas antes, como hoje é sexta-feira